oi oi galera seguinte fala coisa pra vocês rapidinho verifique se vocês estão inscritos no canal ver se o youtube nos inscreveu vocês do canal porque o youtube tem descrito muita gente aí eu tenho alertado a galera e muita gente tem voltado a se inscrever no canal então dá olhadinha rapidinho que aí é de repente não tá recebendo os vídeos muito mais não tá inscrito então tá recebendo notificação tá recebendo nada e aí ativa as notificações também ajuda bastante beleza então vamos tentar aqui pegar as riscas que a gente precisa primeiro deixa eu ver se dá até onde dá pé aqui vem pegando aí o rodrigo nesse lado aí da peneira vem vindo até aqui tá dando perto eu acho que essa margem vai dar para peneirar pegar uns camarão vamos pegar umas piabinha aqui vamos lá vamos lá sujou a mão o barro ali olha o tanto é o mato grosseiro camarão né falei pegou eu até mato grosso aqui ó piabinha não vou não vou focar mais aqui em pegar os camas nossa pirambeba olha o monte de pirambeba tá bom tá bom tá bom pirambeba aí filhotinho nós vamos regaçar então André só vai ver se dá pé do outro lado André para nós passar aquele mato lá você tá ligado né aham aquele lá é bom aquele lá é top ó e olha o olhar e será o ele ajoelhou e a senhora é um buraco da nada aqui e aí você que vale a pena o banho bom que mesmo acho que aqui já aqui tem um buraco mas ele tá raso e aí é bom demais peraí então deixa eu ver se realmente esse negócio aqui dele que ó deixa eu ver aqui ó até aqui ó que dá pé de boa e vem levanta ela e cada água até aqui tá indo ó realmente aqui tem um aqui tem um vão aqui ó deixa eu ver nada rapaz aqui é fundo pra caramba nesse canto aqui tem parece uma vala assim ó no meio agora aqui ó pega piaba tem um monte aqui em baixo ainda mais sujou a água o que que é isso é um cascudo parece é aí nada só levanta ó marão desculpa eu tenho tecido licença geralmente mira gente opa você pode dar tuvira joga no mato joga no mato traz aí o balde olha essa piaba em filé olha essa piabinha ali hein não pode deixar essa coisa pronto escapa ela não Rodrigo pelo meu deus olha é isso que eu das boas olha só o camarãozão não tampa não tampa não rapaz camarão tem camarão tem ó a banho de camarão rapaz a pesca de varinha olha só olha só olha só a chance de levar o potmirinho neucaridina neucaridina do rio do rosto cara se aqui nesses matos tá desse jeito imagina lá André olha o mato grosso aqui ó fugiu tinha uma taerinha pequenininha aqui ó não dava pra saber qual era a espécie vamos passar aqui primeiro pera aí tem mato lá ó lá também vamos passar primeiro aqui vamos garantir nossa isca porque que o pescador sempre fez que o outro lado tá o melhor mas tá gente experiente levanta olha os camarões aqui vamos tirar o cachorro não tivesse uns camarão assim tava grande levanta aí pra gente ver levanta lá bora macho bora olha o tanto de piaba olha o tanto aí ó chega aí ó cadê você calma aí calma aí cadê olha o tanto de piaba não se liga rodar roda aí vou rodar olha o tanto de piaba porque o medo aqui é grande nossa senhora água no joelho isso que eu tenho tá olha naquela época naquela vez a gente usou piabinha assim ó pra pescar as pirambeba olha o tanto de piaba nossa tem um monte um carro do mão levanta aí vai 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 sobe aí isso levanta 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 um camarão foi pra dentro da peneira grande hein tem um camarão grande olha aí rodar aí sacode isso aqui pra ele não pra ele não voltar se ele não passou por nenhum buraco da peneira vai tá aí cadê ele aí ó o garoto aqui ó como é que é o nome dele é como é que é como é que é como é que é olha o tamanho das piaba olha a casa de piaba que foi aí cadê o camarãozão olha o piau droguei dentro olha o piauzinho aqui ó olha o piauzinho com aquele bonitinho pequeno rapaz essas piaba aqui se mantém vivo olha o piau olha só não fugiu caiu olha só André piau não é velho quando você tá um pequenininho deixa eu mostrar ele aqui não fugiu só tinha ele tinha dois né um cara da minha mão quando você montar seus aquários vai ser dificil pegar um buraco grosso vai ai ai que isso? que tamanho disso? que isso? moça que susto rapaz deu uma pancada no pescoço velho ai tamanho do bagre velho meu deus vai colocar ela no seco pode jogar no seco ai pegou no seu pescoço oh nossa senhora galerinha olha a piaba pega lá enquanto você gera uma piaba rapaz me deu uma pancada no pescoço meu nome me mudou agora rapaz ele tá com defeito aí tá ah tá na calda né é ele é meio perigoso aqui também ó perdeu a maior motivo tá aqui ó nossa velho olha galera rapaz ele tá meio magro tá melhor que tem comida com força tem mas acho que ele não tá conseguindo caçar bem não que pancada velho tá magro ele ó a pirambébinha você pegou aquela piaba né galerinha vou mostrar aqui pra vocês rapaz tomei uma pancada feia doeu tá gente vou mentir não doeu rapaz tomei do gogó no susto velho olha só gente isso aí é pirambéba grande tá ou piranha grande ó é tamanho do buraco no rabo dele ó gigante aqui ó uma baga ficando olha aqui as pirambébinha tem uma baguazinha na nem pra tá atrapalhando a visão hein tá tá fica aqui tá pronto caramba esperava não olha ninguém esperava você tomeu um susto tá doido eu olhei assim a chicanango matando eu pensei que era uma piranha uma piranha porque eu só vi o dorso cinza escuro eu pensei aquelas piranha preta né eu pensei esse cara tava assim ó limpeçota passa aqui ó no buff o máximo grosso aqui ó vermelho igual sangue ah de novo calma ele não tem nem bigode ele tem direito é vermelho velho rapaz bonito hein é piranha rapaz piranha tá detonando com os bichos aqui olha só o tamanho aqui ó e vamos fazer o que deixa ele olha só fazer de isca ou já tem isca bastante não isca tem bastante então vamos vamos ver o que nós faz com ele vamos pegar ele e colocar ele em cima e depois a gente vê o que a gente faz é grande hein isso aí lá no rio Tietê tem demais rio doce também de novo esse cara tá de sacanagem comigo olha mais uma vez ali vai vai bota o pescocinho quem é que é por isso que alguém segura a peneira aqui ou ele leva a peneira até lá né oi tem um caminho exato aqui licença aí ô Gérison deixa eu subir risca pra piranha não tem melhor não piranha entra ele dizem problema que se eu tentar jogar ele pode escorregar ele pescando com risca de baga ficando hein dá fazer um filé dele e botar nos ovos tração ó tração traseira ó chamo nossa isca garoto fica aqui então a gente busca você é é é é pegar um bichinho que é não aqui daquele ali mesmo você fica doido o 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 aqui chega aqui rapidinho, deixa eu ver o negócio aqui ó, na vai pegar uma marca aqui vermelha aqui mesmo, você botou o dedo, isso é um leve vermelho, mas acho que a câmera não pega não vai com uma pancada meu filho aqui mesmo aqui é denso, o negócio aqui é denso vai, vai, vai olha as piabas passando olha as piabinhas vai, levanta grande, só vi pequeno um jundiazinho o jundiazinho, ó mandi ó, passou o camarão pro outro lado aí levanta aí, levanta pra gente ver ó o mandizinho, que bonito, cara vou botar no aquário olha o camarão que tava aqui, grandão dois, dois, dois mandi, cara dois, nossa, casal você sabe o que é casal? olha o barulhinho dele ó, tava achando que era algum pássaro mano, um golzinho pintado vai cair, vai passar pelo buraquinho olha que bonitinho não fica bonito no aquário? fica demais, fica top me deu umas 10 furadas olha o camarão então será que ele aguenta? no balde até a gente voltar? põe um pouquinho mais de água, né? eles são bons de respirar vai, é bom, né? então então no meio, acho que deve estar dando não é de, será? se a gente pensar ali no meio olha as piabas passando vai, vai, junta aí no cantinho pega o bagreiro ficando aí, ó rapaz, esse mato aí tá o bagreiro aí, tá? vai, levanta antes que ele escapa levanta agora vai balançando o mato aí uma piaba, pega uma piaba aqui bonitinha olha o tamanho levanta aí meu medo é passar no buraco ali, ó olha o tamanho olha o cascudinho pega aquele cascudinho antes que ele escapa tem um cascudinho aí nessa poça aí peraí, peraí não eu queria ver o cascudo ah, esse aqui é um acântrus macrobraco acântrus esse aqui é a espécie olha só que massa, velho deixa eu pegar nele, joga aí bota ele no azol bota ele na panela aí essa piaba, pega aí essa piaba ali, ó tem outros camarões lá na capocinha ali bom é não, porque eu tenho uns delay, rapaz vai, vai pode levantar vamos levantar lá beleza, show chega aí, ó ele vai passar um bicho no meu pé aí ele fica travado aí pronto pronto ai, ai, que isso, que isso ó, outra mais mandi ó, pegou outra ali, ó rapaz sepa do mandi cadê? isso aí fritinho é bom, hein tem o que aí? aqui é mandi mandi também? é, desse tamanho fritinho é bom pô, ele botar num lugar, na caixinha lá pra... é bom de maré comer ração fácil, bicho mandizinho lindo, bicho amarelão ué, bonitinho, bichinho amarelão, ó olha só deixa eu ver ele, André rapaz, se a gente com a minhoquinha arremessando no meio aí tem o mandi que pega vai pegar, vai pegar aí eu vou vincar eu vou voltar aqui eu vou voltar aqui preparado nossa, esse aqui é perigoso eu tenho medo de pegar esse aí mandi sempre foi, ó mandi sempre foi um dos menos que a gente pegou, né ó, mandi sempre foi um dos menos que a gente pegou, né agora tá pegando de monte, né esse bagrizinho, dá pra botar num aquadiciclíde, né vai ficar tipo aquele bag girafa lá lembra? é acho que ele baga de girafa mesmo, né é? o girafa tem aquela balcona fuçando fundo é, só que esse é a diferença que esse que come os peixes, entendeu esquece esse pequenininho, vamos ver se ele pega hoje e você acha que aquele lá não come é, é verdade, eu lembrei disso teve um vídeo de um cara daquele peraí, peraí, porque se eu tivesse que trago uma coisinha aqui, nós tirávamos aqui alicate é, ele começa a andar com alicate ainda na meio da pescaria assim, de peneira se agarrar assim, ó tipo as cumbacas às vezes garra tem que puxar peraí, puxa aqui só puxar vou puxar forte solto não sei se dá pra ver a serra olha só você consegue ver aqui uma serra aqui ó uma serrinha ao contrário se isso entra num dedo, na perna não me fala não, eu sofri demais moço isso com panga né com panga além do mais tem uma toxina né que fica em cima panga pior moço, o que mais tem veneno é panga olha só o que? o peixe pulou 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 rapaz pulou, aqui eu não vi certinho não mas lá eu vi pular entendeu? lá perto assim eu fiquei três dias internado meu filho por causa de um bagre ai ai na moral três dias caramba três dias e três noites cuidado ó tem alguma coisa aqui tem alguma coisa aí é um peixe grande ah tá foi um jacunda aí que lindo cara nossa uma fêmea tá vendo a barriguinha vermelha deixa eu ver até a barriguinha vermelha peraí, deixa eu mostrar aqui ó é uma fêmea é característica da fêmea é o de morcismo sexual dela cadê? lindo cara vou mostrar ele assim ó pra galera ver eu vou te mostrar aí ó pega aí é vermelha a fêmea então? a barriga da fêmea é vermelha roxo cadê você solta? a barriga roxa essa daí é vermelha você sabe vai soltar? vai soltar? oxe eu não sei né cara ah já soltou você não é biologo? não quem disse isso? mas é bonito em tal de acumular aí bom galera estamos aqui em casa já e esse aí foi a nossa pesca de peneira e tem mais coisa ainda né porque nós pescamos depois de varinha né no local só que aí eu vou deixar isso pra um outro vídeo e além do mais eu quero mencionar aqui os mandio que eu peguei que eu botei ele no balde eu soltei depois não trouxe eles por conta que o meu powerbank tinha descarregado né que é o onde conecta as bombinhas né eu sempre carrego eles eu sempre ligo as bombinhas no powerbank e aí estava descarregado por conta que eu usei várias vezes nos últimos dias e enfim então eu não levei isso pra casa mas não tem problema também não é um outro momento eu pego outros enfim sempre a gente tem outras oportunidades né e não é um peixe difícil de achar mandio tem demais no vio doce tem um monte né então assim só mencionar esse detalhe né porque depois a galera nos próximos vídeos perguntei André cadê o cadê os mandio o que você fez e tal então só avisando aí que foram soltos e além do mais ah já falei né vou soltar as outras cenas num outro vídeo né no caso que a gente pescou de varinha né e bom basicamente é isso não tenho mais o que mostrar aqui pra vocês galera espero que vocês tenham se divertido pelo menos né que tenha entretido vocês um pouquinho aí e essa semana teve poucos vídeos né esse na verdade é o segundo vídeo né semana mas semana que vem as coisas já começam a voltar um pouquinho mais normal beleza então sempre a gente até o próximo vídeo valeu fui